Galerinha do BKB, os mais loucos da galáxia, mano, nós tá como, véi? Aqui direto da mansão dos monstros, coloquei o celularzinho aqui no pedestal, ó Pra poder gravar pra vocês aí, mano, ó, se liga, ó Ó, deixa eu até desligar esse wi-fi aqui, rapaziada, senão vai ficar Não, acho que pode deixar ele ligar de boa, né, mano? Senão vai ficar, ó, o braulão tá como? Comecei a lavar aqui Fih, o braulão tá cheio e pôr, hein, mano, ó O braulão tá no shape, véi O bichão tá como? Deixa eu até virar a câmera aqui, rapaziada, pra vocês verem Ó como o braulão tá cheio e pado, mano Cê é leco, tio As costas do bicho, mano, tô lavando o canil, ó Comecei aqui, já vai compartilhando o meu vídeo aí Já vai deixando o like Certo, rapaziada, pra ajudar nós Ó, direto aqui, mano Da mansão dos monstros Porque nós é brabo Eu tô gravando esse pedestalzinho aqui, rapaziada Por quê? Porque eu vou lavar o canil E vou gravar o vídeo Porque eu sou foda, mano Eu sou brabo, entendeu? Ó, como nós já pegamos a baia cedo, ó O brother fez um cocôzinho ali só, rapaziada Dá pra ver ali, ó Um cocôzinho Agora vamos lavar As outras estavam mais sujas Deixa eu pôr aqui, mano, ó Pra ficar bem da hora Pra trocar uma ideia com vocês aí Enquanto a gente Cê Cê fala e filma Cê é o bichão mesmo, hein, doido Cê é o bichão, hein Cê é louco, fi Cê fala E filma Ó Cê é louco, tio Vamos que vamos É nós Tamo junto Aí, rapaziada Voltamos, mano Ajeitei o pedestal Deixa só eu pôr uma mangueira aqui Belezinha Pera aí, pera aí Fica aí, rapaziada Fica na escuta aí Beleza Que nós já vai com Ó Vamos que vamos, mano Ó É nós Acabei de fazer uma live lá no No Insta Rapaziada Segue o Instagram aí Eu vou deixar Eu vou deixar Meu Insta aí Na descrição Pra quem não sabe aí Pra quem tá chegando agora Eu tenho um Insta Com quase 200 mil seguidores Que foi desativado Mas logo ele volta Então eu Eu montei outro Insta Rapaziada Se trabalha no Instagram Ele sabe O quanto é de cinta Rapaziada Eu tenho que se ligar Ali dentro da baia do Brawler Aqui, ó Ó Só pra vocês verem, ó É um palete aqui, ó Ó Tá vendo, ó Pra ele dormir Tudo certinho, ó Então ali É Um dia sim, um dia não Eu tiro o palete Basta o água ali por baixo Porque cai pouco pelo, né Uma dica também Que eu quero dar pra vocês Muita gente acha Que não precisa, cara É umas coisinhas pequenas Que faz toda a diferença Se o animal fica bonito Se o animal fica com o pelo lisinho Fica top Mas muita gente acha que é Que é mentira Lavar sempre vazia Viu? Bater uma água boa Lavar aí Tirar o excesso Um dia sim, um dia não E eu O sabor Tudo certinho Lavo Vamos lavar a louça mesmo Pra sua casa, tá? Ó Deixa eu ver Rapaziada Água Tem que ter essa panela de ferro Aqui, ó Os cachorros Senão ele dói tudo Que é panela mesmo Aí, ó De pressão Certo? Minha mulher fica brava Porque eu Pega as panelas Tudo Bate água Colocar água Todo dia Do seu dog Beleza? Todo dia Deixar o lugar Bem seadinho Limpinho É isso aí, mano Muita gente vira pra mim E fala assim, ó Vai trabalhar, vagabundo Útero de fêmea Não é serviço Útero de cadeira Não é serviço Essa mesma galera Que tá falando isso Tá lá comendo a picanha, né? Tá comendo a picanha A fêmea De pit monster Não pode dar cria Ou de outros animais De outras raças Mas a vaca Pode dar cria Pra comer a carne É hipocrisia, mano Brasil de hipocrisia Entendeu? Mas vem aqui Ajudar o pai Vem aqui pra ver O meu serviço Te garanto Se você ficar Nesse canil aqui Uma semana Você vai mudar de ideia Você ficar nesse Você pode trabalhar Você pode ter Seu servicinho Aí, não sei qual que é Não sei qual que é Seu trampo De quem fica De mimimi aí Falando Você vai querer Voltar pro seu serviço Correndo Além do serviço Que você reclama De ele Você vir aqui Quem reclama Viu, rapaziada? Não sei se você trabalha Numa loja Não sei qual que é Seu serviço Pra você vir Que mexer com cachorro Entendeu? Limpar a baia Muitas das vezes Aí você pega Até cocô na mão Te garanto Você vai querer Voltar pro seu serviço Correndo Pra você ver Se é trampo Ou não Mexer com dog Essa é a visão Do BKB, mano Essa é a visão Essa é a visão Rapaziada Não consigo Que eu quero dar Pra galera Você vai comprar um dog Não tô querendo vender Meu peixe não Porque graças a Deus Aí a gente Rapaziada A gente tá como? Tá estourado, filho Tá estourado E ela já nasce toda Como? Daquele jeito Mas procura assim, ó Num canil de procedência Onde você vê Que tudo é limpo Os cachorros Têm uma vida digna Né? É, os cachorros São bem tratados Bem cuidados, ó Todo dia de manhã Baia limpada Baia lavada Porque eu tento Fazer um trampo Diferente, né? Ó Tá sujo aqui Mas porque eu já tô lavando, né? Muitas pessoas Que invadem canil aí Ai, tem cacô Mas tem mesmo O cara chega de manhã No canil, velho Cachorro de noite Feio Ou você não faz Necessidade O cachorro não pode Fazer necessidade O cachorro tem que ter Uma privada pra ele Então às vezes De manhã chega assim, ó Tá como? Tá meio, né? Tá sujo, pô Tem que lavar Então eu tô lavando Lavo todo dia de manhã E recolher à tarde Tem que funcionar Rapaziada Acabei de lavar A baia da raiva aqui, ó Vamos Mais limpa que o meu quarto, mano Nossa Olha, fresquinho aqui dentro, né, filha? Hã? Fresquinho Gosta do sol de jeito nenhum Acaba de lavar Já vem Fica na sombra Só a casa, né, filha? Olha o tamanzinho da casa Da casinha dela Olha o tamanzinho, ó Olha as coxinhas da bicha Tá doido, rapaziada Mas aí pergunta assim pra mim Mano O que que seus cachorros comem? O que que você dá de comida pra eles? Você come um quilo de comida? Não, para com isso, rapaziada Ó Canequinha dessa aqui De manhã à tarde Passa fome! Infelizmente Essas rapaziadas Essa galerinha aí do mimimi Não sabe nem o que fala Ó E eu dou mais o Frango, certo? Meu frango tá aqui, ó Galera pode ver Não, eu já guardei já Guardei na geladeira Mas tá aqui, ó No freezer Deixa eu devolver lá Mas rapaziada Vai achar que eu tô Tô de mentira aí Eu já descongelei Hoje manhã já dei Não pula, viu, Raik? Pode ficar aí Ó Ó Aí, ó O frango tá aí É... Como? Um milhão? É louco Rapaziada Uma coisa também Que eu quero deixar Pra vocês aí Que faz muita diferença Isso aqui, ó Isso aqui Chama bolsa térmica Eu consegui com a minha veterinária Pedi pra ela Ela me deu Isso aqui acontece Na época do calor Às vezes Você tem que ter Isso aqui Que faz muita diferença Cachorro da hipotermia Onde sobe A temperatura Vamos pra você dar um passeio Com o seu cachorro Se você não entende Hoje eu já não faço isso mais Eu só tava quente Você brincou com ele Você vê que ele tá passando mal Eu, no caso Agora eu já jogo aqui dentro E fecho dentro do freezer Pra refrescar Entendeu? Chama hipotermia Você tem que abaixar Se o cachorro chegar nesse ponto Você tem que baixar A temperatura dele E eu já vi um procedimento Desse Com um veterinário fazendo E ele foi jogando gelo No cachorro Jogando gelo Jogando essas bolsas térmicas Até o cachorro Baixar a temperatura Então Não é diferente Graças a Deus Comigo aqui nunca aconteceu Aconteceu uma vez Nós tínhamos no evento Mas não foi com o cachorro meu Foi onde eu vi Esse procedimento E guardei na minha cabeça Então eu sempre tenho Essas bolsas térmicas aqui Vamos supor que eu dei Um rolê com a Raika Eu brinquei com ela No quintal ali Por brincar Eu invito fazer isso E aconteceu Dela Subir a temperatura E querer passar mal Já vou com essas bolsas térmicas Eu já ponho ela aqui Dentro do freezer Um gelo aqui Pra baixar a temperatura Tem que ser sim Tem que salvar a fêmea Entendeu Tem que salvar ela Ou salvar o cachorro Passar mal E com veterinário Não é diferente O veterinário O dia que eu vi lá A veterinária foi Pôndo essas bolsas térmicas Pôndo essas bolsas térmicas Enfiando ele no gelo Jogava o gelo em cima Água fria Até o cachorro Baixar a temperatura Graças a Deus Salvou Voltou Então é isso aí rapaziada Ó Agora é a raica Ó Uma vãzinha dessa aqui De Sempre atrás do A ração aí Tá quanto você dá aí De alimentação Não é pra você não Braulão Ó Braulão tá achando Que é pra ele É pra raica Ele sabe que é pra ela Ó Não Braulé 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 Não Braulé Não Ai Essa é a sua casinha Tá vendo Eu errei a casinha É pra você raica O bicho é veiaco Mano Não Braulé Não Braulé Ó Aí ele sai Tanque respeito Isso aqui é pra raica Põe na vozinha dela E a marcha A veiaco Senão ele Linha Mas o bicho é obediente Mano Ó Quer ver? Ó Você é louco tio Vamos que vamos Marcha